Fala galerinha do canal JJ Fred, JJ por aqui, muito bom dia, boa tarde, boa noite Pra você que tá assistindo esse vídeo, aquele abraço aí de AZ de 0 a 100 Pra não esquecer de ninguém positivo Vamos que vamos, vamos que vamos galerinha Começando mais um vídeo Saindo aqui de casa, o tempinho agradável Hoje dia 31 de janeiro Fiz o carregamento ali na parte da manhã, agora é uma hora da tarde Vamos entrar aqui no posto pra abastecer Fazer aquele enchimento, aquele completamento aqui do tanque Vamos completar o tanque de combustível E partiu, partiu São Paulo Partiu São Paulo, bora lá fazer uma entrega Deus abençoar, nós vamos fazer umas coletas lá também, né? Pegar uns pretinhos de retorno Positivo? Então se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário Bora que bora pro vídeo, bora que bora pra viajada Parei aqui no posto já Completar o tanque, tá completando ali Tamo carregado galerinha, ó Pouco mais, pouco menos, aí de 5 mil quilos, ó Carregadinho, ó Chama Silver tá daquele modelo, né? Sujinho Mas tá chovendo Aí tamo carregado aí, ó 5 mil quilos Lameirinha arrastando no chão Com um pouquinho traseira a carga Vocês acreditam que tá carregado ou não? Aí, ó Mostrar pra vocês aí, ó 2 amarrados 3 amarrados de tubo, né? Tá 1,5 1,5 de um lado 1,5 do outro Mais 2 paletes ali de 900 quilos cada um Beleza? Aí, ó Encheu o tanque Partiu Saindo aqui BR365 É o palco do momento Sentido Araxá Rifaina São Paulo, né? Ribeirão Preto Várzea Paulista É o destino, galera Completei ali, galerinha Nos outros vídeos Eu tinha estipulado uma meta de 8 Aí hoje eu fui só Dentro da cidade, né? Carregar e tal Lá pra casa Então a média baixou aqui, ó Pra 4,57 Né? Dentro da cidade E Carregado, né, galerinha? Nós estamos carregados A carguinha topzera aí Então vamos ver Quanto que vai dar essa média Dela agora Com 5 mil quilos, hein? Pouco mais Pouco menos aí Eu acho que dá mais um pouquinho E vamos que vamos Partiu Várzea Paulista É o final do contrato Carguinha baixa Carguinha Carguinha Sossegada Sem Complicação Né? Carguinha baixa Aí é show de bola Ficou um pouquinho traseira Porque as dois paletes Tinha que ter ficado Mais na frente do caminhão Mas Vivendo e aprendendo, né? Bora que bora Saindo aqui, galerinha Trânsito parado Né? Bem Pouco pra frente Aqui do posto patão Ali que eu acabei De filmar pra vocês Tem uns cone Da PRF ali Deus abençoa Que não seja nada grave Né? Tudo indica que é acidente Porque eles não estavam Arrumando a pista ali Tá tudo ok Cone da PRF Deve ter tido algum BO ali Daqui a pouco Nós vamos passar ali Liberou o trânsito De lá pra cá Vamos que vamos É O BO Tá aí, viu, galerinha Caminhãozinho De mudança ali Embicado ali Branquinho ali Pra baixo Olha lá Transnova Mudanças Embicou lá O Voguezinho Ó Não sei se bateu De frente Com essa carreta aí Ou se ele só saiu Pra lá Foda, viu, galerinha Chuvinha Perigoso, viu Não sei o que foi O BO, né Mas Deus abençoa ali Sem vítima fatal Graças a Deus Não sei o que foi Não sei se acelerando o carrão hein galerinha parei ali em Araxá era 4 horas, 4 pouquinho tomei um café panificadora né padaria Araújo top na verdade eu comi uma pizza pedaço de pizza agora acelerando aqui já rodei mais ou menos uns 220 km seguindo aqui sentido refânia né, divisa ali de Minas com São Paulo esse trechinho aqui de 100 km é um trechinho mais uma rodovia às vezes bem recateadinha sabe cheia de tampa buraco trepidaçãozinha alguns lugares ela tá melhor e na manha né um 100 km rapidinho a gente travessa lá pro São Paulo né estado de São Paulo ali Refânia já é São Paulo aí é só tapetão né paga um pedaginho mas é só tapetão positivo bora que bora acelerando aí nas paisagens mineiras aí ó esse lugar aqui a gente anda bem em cima sabe sobe morro desce morro anda aqui na na caconda aqui dos morros né como se diz desce de um lado sobe do outro e vamos que vamos aô lugar bonito viu só agora é seis e trinta seis e meia da tarde da noite né subindo a serrinha aqui depois de Refânia rodovia Cândido Portinária Refânia tá lá embaixo a ponte o Rio Grande aí ó sol está se pondo vamos rompendo aqui né galerinha subindo a serra aqui de terceira ó o consumo 1.4 galera a outra hein doida hein vai pegar a segunda vem que a serrinha aqui é brava aí deve tá com cinco mil quilos mais ou menos ou mais um pouco vamos rompendo firmou na terceira aqui ó no verde mil e quinhentos giros lugar bonito fresquinho rodovia boa agora acelerando né 1.6 o consumo 1.6 bora bora e eu já posso falar pra vocês viu galerinha eu vim na manha aí mas também o trajeto ali tem bastante subida mais carregadinha aí com a carga né cinco mil quilos o caminhãozinho já gasta mais viu gasta mais já baixou aí pra uns cinco e meia a nossa média né andando vazia andando com dois três mil quilos aí andando média de sete baixou pra uns cinco e meio viu mas tá bom né carregado né e é ida né se eu voltar vazia a média sobe né né a média de carregado né vamos ver a hora que nós chegar lá em várzea paulista nós dá uma olhada como é que tá essa média serrinha aqui é grande tá rendendo bora que bora é bom dia galerinha bom dia bom dia viu seguindo viagem aqui o sol já raiou agora seis horas e cinco minutos da manhã do dia primeiro de fevereiro continua a nossa viagem ontem eu vim até pra frente de Ribeirão Preto dei um cochilo lá de onze e meia até quase quatro horas da manhã faltava duzentos e oitenta km aí de quatro horas até agora seis horas faltando apenas trinta km chegando aqui em Jundiaí várzea paulista fazer o descarregamento galera e vamos em busca aí de um uma carga né pra gente levar pra nossa região graças a Deus tá tendo algumas opções boas pra Patos né que é a minha cidade pra Unaí Presidente Olegário que é tudo por ali né vamos ver o que que Deus vai preparar pra nós o que vai dar certo Jundiaí 19 Cajamar 44 São Paulo 74 bora que bora hein rodovia Anhanguera é o palco do momento bora que bora é isso aí galerinha chegamos aqui dez pra sete da manhã agora 8h40 chamou nós pra fazer o descarregamento bora que bora é isso aí tamo aqui viu galerinha vamos tirar a nossa carga aqui agora nosso brother é a chapa quente ó como nós não colocamos as madeirinhas embaixo tava tendo uma dificuldadezinha pra descer mas pra tudo dar sim um jeito aí nós já erreguei o ali já pôs a cinta vamos descer a nossa carga aí carguinha invisível né carguinha invisível mas tem seis mil quilos aí galerinha seis mil quilos 144 mas pesou o caminhão ali porque ia dar só uns cinco mil quilos deu seis mil 144 quilos bem que as balanças pra cá não tá funcionando até onde que eu vim aqui na Anhanguera não teve balança né então tudo certo tudo certo fazer o descarregamento a empresa aqui bacana demais ó faz o trocador de calor ó né radiador que fala né faz uma porção de coisas aí então nós tá aqui em Várzea Paulista aguardando o descarregamento e vamos que vamos hein fica ligado nos próximos vídeos que eu vou falar pra vocês a respeito do frete Brás vai dando tudo certo aqui nós vamos pegar dois retornos do frete Brás positivo tá rolando galerinha tá rolando o descarregamento nós temos que acelerar agora é nove e pouquinho acelerar pra nós fazer outro carregamento vem cheio vai voltar cheio pra glória de Deus né graças a Deus dá pra faturar galerinha aqui é top viu empresa bacana conversei com um dos proprietários ali agora um pouquinho assinou muita gente boa fui ali tomei um café empresa bacana viu bacana mesmo chama tubal tubos aletados aqui faz as coisas hein vou mostrar pra vocês ali um negócio que eles fazem ali olha o fecho aí ó dois três fechos desses três amarrados só que um tá solto né dividir um pouquinho de cada lado é três amarrados né no caso e dois paletes olha a ponte olha a ponte parece na ponte aí galera que peça mais bacana isso aqui é pra passar o ar gelado né tipo de um ar condicionado uma coisa nesse sentido top show de bola tudo feito aí ó agora nós vai pegar a paleteira pra nós levantar isso aqui ó é ó nós levantamos a ponta dela ali pra chegar ela pra cá dá gostei desse cara aqui o desembolado esse cara aqui é top rapidinho vai descarregar aqui cabana galerinha quase ficando vazio hein cabana de tirar aqui os outros ali na mão levando um ali vai tirar o outro aqui não é que tá vazio vai acelerar dois cabra é bom de serviço viu sem preguiça não aí chama né trabalha mesmo e aí galerinha ó nós acabamos de descarregar o silver aqui hora que eu cheguei aqui na empresa né tava aqui na porta eu falei que nossa amiga chegou aqui né chegou dentro do caminhão e chegou aqui né o Júnior o caminhãozinho dele faz a paulista aqui aí tô lá dentro do caminhão e ele chegou lá e aí JJ qual é isso aí é conhece o homem aqui é pra cá hoje trabalhar pra cá hoje já tá ligado no canal é isso mesmo aí tá aqui ó agarrado aqui no 790 né 790 790 vamos carregar aqui na empresa também só fazendo os fretes só fazendo os fretes e aí também para não né para não aqui tem serviço já teve 608 tem uns amarelinho igualzinho também 10 anos 10 anos com 608 canarinho lá é isso aí é beleza olha aí olha aí olha aí olha aí tá ligado lá no canal isso aí mais um amigo aqui ó o Vasa Paulista aqui agora vou pegar o contato dele nós estamos juntos é isso aí mesmo nós estamos juntos sempre tem algum serviço pra cá pois é olha aí abração e é isso aí galera igual eu tô falando ó 608 790 e não tem isso não galera o negócio é trabalhar serviço tem só foi a tréu é aí agarrado então um abraço aqui para a turma de Vasa Paulista Vasa Paulista Jundiai tá pertinho e um abraço pra vocês aí que patininha também é isso aí falou mas ficou vazio aqui agora fica ligado nos próximos vídeos tudo dando certo não vamos fazer o carregamento ali para ir embora carregado beleza forte abraço tudo de bom tchau obrigado